O Ministério da Saúde passou a oferecer na rede pública a vacina contra a catapora. A imunização é para crianças de 15 meses de idade que tenham tomado a primeira dose da tríplice viral. A vacina contra a catapora deve ser aplicada apenas nas crianças com 15 meses de idade. A segunda dose da tríplice viral será substituída pela vacina tetraviral, que protege, além da catapora, contra o sarampo, a cachumba e a rubela. Os pais de Fernanda foram ao posto de saúde para atualizar a caderneta de vacinação da garota e ficaram sabendo da nova vacina contra a catapora. Com uma injeção, a criança recebeu imunização para os quatro tipos de doenças. É mais uma imunização, né? Então é mais uma tranquilidade para evitar, porque meu primeiro filho teve, né? Ele teve catapora com dois anos. Então, assim, a gente sabe que é uma doença, vamos dizer, uma doença popular, mas que pode ocasionar, assim, problemas. Todos os anos, 10 mil crianças são atendidas nos hospitais de todo o país por causa da catapora e são cerca de 100 mortes causadas por complicações da doença. Com a nova vacina, o Ministério da Saúde espera reduzir em 90% o número de hospitalizações por causa da catapora. Na maioria das vezes é uma doença benigna, cura, sem deixar sequela, sem nenhum problema. Nós ainda temos, principalmente em algumas crianças que podem ter alguma fragilidade do sistema imunológico, casos mais graves que podem, raramente, mas podem levar a óbito. A vacina tem 97% de eficácia e, segundo o Ministério da Saúde, são raros os casos de reações alérgicas. 4,5 milhões de doses da tetraviral já foram enviadas aos estados. A vacina será introduzida de maneira permanente no nosso calendário. Então, não é uma campanha, as famílias não precisam levar num dia certo ou numa semana certa. O que precisa ser feito é levar a criança na idade certa. A idade de tomar essa vacina é aos 15 meses, ou seja, com um ano e três meses, a criança deve ser levada à unidade de saúde com a carteira de vacinação e lá a equipe faz essa vacina. E ela só chorou um pouquinho? Um pouquinho. Não tem jeito de... Ela é um pouquinho manhosa, mas foi tudo bem. Mas vale a pena o choro? Vale a pena. É um choro assim que a gente dá satisfação, né? Não é nem por maldade dos pais e nem dos enfermeiros, né, Nenê?